Olá pra você que tá me assistindo! Hoje você vai aprender a fazer um present verde neon. Gente, é esse present e eu gosto dele, porque ele foto os que tem verde, joga esse present e você vai ficar chocado, sério. É maravilhoso! Olha, se o verde for escuro, ele dá uma cor de verde único. E se a cor for verde claro, ele deixa um verde neon maravilhoso. E eu vou ensinar aqui pra vocês. Se vocês gostam de vídeo de present, se inscreva no canal e deixa o like pra não perder, porque eu vou trazer muito present bom aqui pra vocês. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso, espero que vocês tenham gostado O que é o antes e depois desse presente É maravilhoso Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E até o próximo vídeo